Chegou a ter comprado a moto pela internet e teria pago aí 3.500 reais. Essa situação liga o sinal aí de alerta para a compra de veículos. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Como consultar o histórico? As perguntas, ou melhor, as respostas para essas perguntas estão na reportagem. Hoje há muitas opções de lojas vendendo carros, ou até aqueles que comercializam pelas redes sociais, particular mesmo. Mas em qualquer uma delas é importante ter cautela. Há empresas que fazem uma verificação detalhada do veículo. Se a numeração de fábrica que é obrigatória nos vidros, no piso, capô, estão presentes. Se algum item foi trocado, se a pintura é original. Sempre que o carro está aqui à disposição, a gente vai se chamar o comprador e vendedor. Quem que é o comprador e quem que é o vendedor? Olha, trocou esse farol, trocou o paralama, trocou o capô. Beleza? O laudo sai em 10 minutos. Decisão de comprar ou não é da pessoa. Se a pessoa quer comprar um carro leiloado, sinistrado, um teto enxertado. Tem muitas vezes, carro chega aqui e não tem nem airbag. Ele teve airbag, deflagrou com a colisão grave. Eles colocam um papelão, ou simplesmente eles enganam colocando uma lâmpada ali, fazendo de conta que o airbag está funcionando. Eles enganam o sistema. Essas situações evitam de alguma peça do veículo roubado estar no carro. São detalhes que trazem segurança. Hoje a gente verifica desde uma numeração de motor, de caixa de câmbio, se é o original do veículo, se não está fraudado aquele número, se não está implantado a peça, a chapa suporte. Os vidros, as etiquetas, que são leis lá de 1990, lei federal. E depois a gente verifica se o carro teve corte de estrutura significativo. Trocado um teto, trocado uma traseira, uma mini frente, um kit de airbag. Aqui em Cascavel, uma mulher de 27 anos foi presa, porque a moto em que ela estava tinha registro de furto. Ela, inclusive, apresentou a nota fiscal, informou que teria pago 3.500 reais. Mesmo assim, o veículo e a mulher foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O que o DETRAN informa é que, em muitos casos, as pessoas registram o boletim de ocorrência e, quando recuperam o bem, não informam a polícia. E aí que está o erro. Quando há registro de furto e o boletim de ocorrência é realizado, automaticamente aparece aqui. Caso o veículo seja localizado, essa informação também. E logo em seguida consta veículo recuperado. São três dados que precisam estar no sistema do DETRAN. Se essas três etapas não estiverem no sistema, o bem vai ficar com uma ocorrência de furto. Então, às vezes, a pessoa declarou o furto e recuperou o bem. E, por algum motivo, não foi declarada a devolução, vai ficar constando a ocorrência de furto. Então, é muito importante a pessoa verificar. Declarei um furto. Verifica se foi feito todos os trâmites corretos para que esse furto saia do cadastro do seu veículo. Inclusive, no site do DETRAN, tem a central de segurança. A pessoa pode realizar o cadastro e, por ali, apenas com o número do RENAVAN, consegue ter todos os dados do veículo. Se você entrar com o seu cadastro da central de segurança do Paraná, você vai conseguir ter maiores informações. Você vai conseguir ver se o bem está vigente, se o veículo está vigente ou não. Se tem algum bloqueio, se esse veículo já passou por leilão, se ele tem o valor do odômetro que está no veículo. Você consegue ver as últimas transferências. Então, você consegue ter umas informações bem amplas se você fizer seu cadastro na central de segurança. São cuidados necessários para evitar ter dor de cabeça. As pessoas são muito de acreditar nos outros. Ah, o fulano falou para mim que o carro é zerinho. Eu fui na casa dele, nossa, cara, gente boa para caramba. E aí é o argumento de venda. E a palavra o vento leva embora. Hoje você tem que ter ferramentas que a gente disponibiliza. Tem outras empresas também na cidade que ela faz isso de forma particular. E a gente tem que ter essa responsabilidade de pôr a informação exata. Porque você não sabe o que a pessoa veio fazer. Se, de fato, ela está comprando, está te testando aqui. Está aí, tem que ficar atento para não ser vítima de nenhum tipo de golpe. E também por não comprar um veículo que tem registro de roubo ou de furto. Tem que verificar sempre a questão de procedência para saber se esse carro também não foi batido nenhuma vez. Para você não estar comprando gato por lebre. Chegou a hora de mostrar aqui a sua participação, o seu comentário, a sua opinião. Sobre o que a gente traz aqui de informações ao longo do nosso balanço geral. O assunto que está repercutindo aqui é a obra ali da Avenida Piquiri, aqui em Gascavel. O Tiago diz o seguinte. Boa tarde. Se fosse eu, o cinegrafista, mandava as imagens para a polícia. Aí a polícia ia atrás e pegava e prendia esses carros desses motoristas mal educados. Porque esses trabalhadores precisam ter respeito. Povo sem noção. Está aqui a opinião do Tiago. Ele comentando aí sobre a situação que a gente mostrou aqui ao vivo dos motoristas furando o bloqueio ali no viaduto sobre a BR-467 aqui em Cascavel. Nas obras ali da Avenida Piquiri. Ele falava que se ele fosse cinegrafista ele mandava essas imagens então para a polícia justamente para penalizar esses motoristas. O Edson diz o seguinte. Boa tarde. Quanto à passagem no viaduto, você por acaso já se encontraram nessa situação dos motoristas? Se fosse fechado os dois extremos, aí tudo bem. Mas como não fazem a coisa certa, o motorista tem que prestar, trabalha pesado, tempo apertado e vocês? Tentem conciliar e não criticar sem noção. O seguinte, Edson. A gente mostrou que tem a sinalização dos dois lados ali. Então, as pessoas, os motoristas, estão sempre atentos ao trânsito. Mesmo que você não veja a sinalização ali, como a gente mostrou o caso de um veículo que estava saindo do Melissa ali e passando sobre o viaduto, já percebe que o trecho está em obras, que está bloqueado. Então, é só fazer a volta e voltar. Não tem desculpa essa questão. Está sinalizado. O pessoal precisa trabalhar. É a mesma coisa que eu disse aqui e torno a dizer. Se você está trabalhando lá na sua empresa, onde quer que você esteja, e alguém vai te incomodar. Não é para passar ali. Vamos supor, você trabalha como zelador em um espaço. Você precisa estar lá mantendo aquele espaço totalmente adequado, limpo. E aí fica alguém passando a todo momento ali, onde não é para passar. Você está limpando. Você vai ficar contente com isso? É isso que a gente está mostrando aqui. O pessoal está trabalhando, não é para passar ali, justamente também para não colocar em risco a segurança dos trabalhadores. Então, é uma questão de bom senso, de respeito. Tem a sinalização, respeite e aí está tudo certo. Vai demorar um pouquinho a mais? Tudo bem. Agora você já sabe que está tendo obras ali. Então, da próxima vez, você faz um caminho alternativo. Mas você precisa seguir o que está ali. Se existem essas regras, se existem essas determinações, a sinalização ali, é para ser seguida, senão não estava ali. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no nosso Balanço Geral.